Tocando a bola suíça, João Leite não saiu, Júnior, apresentando boa disposição física, Júnior, Renato, Zé Sérgio, lá vai o ponteiro, boa bola, Renato, ganhou o pênalti, penalidade máxima muito bem apontada pelo árbitro Arnaldo César Coelho. Cometido por Werler, o lateral direito número 2. Quando o Renato dominou, você repara bem, fez a finta seca, rápida, colocou a bola à frente, ficou o pé, o suíço pegou realmente o pé de apoio de Renato, penal, claro, chance do Brasil inaugurar o marcador aqui em Cuiabá. Faltou na verdade habilidade para o zagueiro suíço, quando ele foi fintado ele não teve tempo nem de pensar, já cometeu o pênalti, na verdade o que falta para a suíça, para os jogadores suíços é exatamente mais habilidade. O Brasil está jogando com bastante disposição, como você vê, se atirando no campo de ataque para definir o jogo no primeiro tempo. No gol colocado, Bergner. O jogador Sócrates com a mão na cintura. É o encarregado da cobrança da penalidade máxima, na marca de 9 minutos 50 segundos. Lá vai para a bola Sócrates, 0 Brasil, 0 Suíça, com calma, pé direito, gol do Brasil Sócrates, cobrando a sua maneira, com muita calma, com muita categoria. 1 para o Brasil, 0 para a Suíça. Goleiro de um lado, bola de outro. Vai dando coluna a 1 no jogo 1 da loteria esportiva. 1 Brasil, Sócrates, 0 Suíça, nova saída da Suíça. Vai terminar o amistoso internacional em Cuiabá, na despedida da seleção brasileira, que estreia de A4 no Mundialito, enfrentando a Argentina. Quem sabe um gol aos 45. Zé Sérgio, levou o primeiro, bateu. Aos 45 minutos, premiando a torcida, 2 para o Brasil, 0 para a Suíça. É indiscutivelmente um jogador muito perigoso. Foi lá, pintou o primeiro, ajeitou, pintou o segundo, bateu rasante no canto esquerdo. 2 a 0, jogo 1, definida a coluna 1.